Opa, e aí? Quem fala aqui é o Mano Vitor, né, mano? Puta que p... Mano, no canal já tem 63 inscritos, velho. Eu tenho que agradecer, mano. Na moral, realmente, eles são foda, velho. Foda pra caralho. Mano, pior que o meu vídeo mais visto do canal todinho até hoje, velho. Que, contando que era o da Laranja Incheitante, né? Agora é o vídeo da animação do Amonis que eu fiz, velho. Tá com quase 3 mil visualizações, mano. Que medo. Mas como vocês viram no título, né, o negócio não é sobre o especial ainda, que eu só vou fazer especial quando estivessem inscritos. Então é isso, né? Bora pro que o título do vídeo mostrou. Bom, casta velho que não tem boa anima pra fazer, eu vou lá pra você. Pô, ok, não é inventar de botar meus personagens no frame da escondida. E sim, eu fiz, mano. Deu um trabalho que soma isso aqui ainda. Só é o Haskell, que ainda tem mais coisa pra fazer. Isso é pra, sei lá, pra botar enquanto eu tô fazendo algum vídeo. Botar um personagem dentro do bolo. Tá bom, fiquem com a resta do vídeo aí. Tchau. 3, 2, 1, BOOM! 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 4, 1, BOOM! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL